O bloco 35, Zilda dos Castanheiros, criador e expositor, Miguel e Rodrigo Escarpelini Campos, estabelecimento, Cabanha dos Castanheiros, município Pejo-Sara, Rio Grande do Sul, Ginete Charles Facondes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Média das andaduras 9.534 Boques 35 É Zilda dos Castanheiros Por Donhão Ângelas Pervertido Na Cambalhota de Santa Ediviges Criador e expositor Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos Cruz Alta Rio Grande do Sul Estabelecimento Cabanha dos Castanheiros Pejussara Rio Grande do Sul Domador Miguel Souza Ginete Charles Fagundes Credenciada em Ponta Grossa Com a média de 17.926 Obrigado. Com a média de 20.936 Amém. Amém. Média da figura... 8,250. Média da figura... ... Média, volta sobre patas esbarradas. 9,625. Foi penalizado por reações na cola. Campanha dos castagueiros Peixosara, Rio Grande do Sul. Ginete, Charles Facundes. Novinho indicado, autorizado a parte. A parte concluída. Retiramos os ouvidos. Box 35, Hesilda dos Castanheiros. Foi penalizado no seu aparte por reações. Vai se preparando, Box 36, Lua de Mel do Recante Violo. Autorizado. Autorizado. Deu por esse lado. Procão de lado. Autorizado. Deu. Prova concluída. Este foi o bloco 35, Hesilda dos Castanheiros. E a média de Mangueira. 8,292. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Notas do bloco 35, Hesilda dos Castanheiros. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Obrigado, fera. Eu vi ali, eu vi ali. Um ponto a menos de placa para o box 36, Hesilda dos Dílianos. Vai, 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 vai. Deu. Notas do box 35, Hesilda dos Castanheiros. Notas do box 36, Hesilda dos Castanheiros. Notas do box 36, Hesilda dos Castanheiros. Deu. Notas do box 36, Hesilda dos Castanheiros. 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 Deu. Prova concluída. Este foi o box 35 Zilda dos Castanheiros e a média de mangueira 13. 278. Foi a média de mangueira de Zilda dos Castanheiros. Próximo box 35. Autorizado. Próximo box 35. Autorizado. Aí está. Esta foi a prova do box 35. Se apresentam os jurados. Efetou o recuo para receber sua nota. Box 35. Zilda dos Castanheiros. Por Donhá, Ângeles. Pervertido na cambalhota de Santa Divirges. Criador e expositor. Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos. Estabelecimento. Cabanha dos Castanheiros. Município Pejo, Saara, Rio Grande do Sul. O jinete Charles Fagundes. Nota. E a média 14.333. 14.333. 14.333. Deu. Nota do box 35. Água Zeina. Nota do box 37. Água cateada. Trocando de lado. Um ponto a menos de placa para ambos os concorrentes. Um ponto a menos de placa para o box 35. Anderson Silva. Amos! 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 Deu Notas do box 35 Égua preta Média do box 35 15,667 Notas do box 37 Égua gatilha Média do box 37 17,666 Média do box 37 Média do box 37